Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. Continuando o nosso trabalho de hoje, iremos falar dessa vez sobre a suspensão da cobrança de consignados por 120 dias. Eu tenho uma ótima notícia para vocês e também eu tenho uma bomba para contar para vocês sobre a suspensão da cobrança de consignados. Não seja enganado, tampouco surpreendido com essas informações de hoje. Antes de irmos para as informações, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não esqueça de deixar os seus comentários. Vamos lá para as informações de hoje, sem mais delongas. Nós aqui do canal Se Liga na Notícia estamos lutando diariamente por benefícios para aposentados e pensionistas. Não só nós aqui do canal Se Liga na Notícia, mas também outros canais, como por exemplo, Milton Antunes, Felipe Brito, João Financeira, Sandro Gonçalves, Sandra Silva, Cida Macedo, Fênix Informações e demais canais que estão lutando e batalhando pela aprovação de benefícios para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Um deles já foi, foi a margem de 5%. Agora, a nossa luta é pelo 14º salário, pela suspensão do consignado, pelo abono de 2 mil reais, enfim, benefícios que possam ajudar aposentados, pensionistas e beneficiários nesse momento tão difícil de crise econômica, de pandemia, de calamidade pública, no qual muitos familiares dependem de aposentados e pensionistas para sobreviver. Com isso, nós estamos lutando e muito pela suspensão do consignado ainda. Embora nós tivemos aí a aprovação da margem de 5%, como eu sempre digo, para alguns é uma excelente notícia, foi bom ter a margem de 5%. Para outros, as pessoas estão com altos empréstimos consignados e a suspensão viria no momento muito oportuno para dar um alívio para essas pessoas. E aí, gente, o que acontece? A margem de 5% ganhou um apoio muito forte da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Idosos e Pensionistas. A COBAP é uma confederação muito importante e muito relevante no que se refere aos direitos de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. E aí a confederação apoiou e fortaleceu muito para a aprovação da margem de 5%. No entanto, ela não havia se manifestado com relação à suspensão da cobrança do consignado por 120 dias. Nós temos diversos projetos de lei, o mais famoso é o PL 1328, que não manda aí no Congresso Nacional. Agora o Congresso vai entrar em recesso parlamentar e aí poucas pessoas falando sobre a suspensão da margem, sobretudo a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos. Nesse sentido, o canal Fênix Informação cobrou aí da Confederação Brasileira o apoio também para a suspensão da cobrança de consignados. E aí quem viu o vídeo do Fênix Informação, quero dar os créditos para ele aqui. Olha só, Varley Martins. Varley Martins é o presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Ele é o diretor, o presidente na verdade faz parte da diretoria executiva, está aqui a diretoria executiva, e o Varley Martins é o presidente. E aí ele viu esse vídeo do Fênix Informação e falou que vai apoiar sim a suspensão da cobrança de consignados. A nossa luta ainda não acabou, ok? Vamos até o fim. Muitos desistiram da margem de 5%, muitas pessoas criticam aí os canais que estão tentando ajudar aposentados e pensionistas. A margem de 5% foi aprovada. Então, por que não acreditar ainda na suspensão do consignado, no 14º salário ou até mesmo no abono de 2 mil reais? Tudo é possível. Não sabemos se o desfecho será favorável, mas teremos a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte pelos aposentados e pensionistas do INSS, ok? Então, essa é uma excelente notícia, porque a Confederação Brasileira de Aposentados, ter o apoio da Confederação é algo extremamente importante e relevante para a aprovação aí, para a luta da concessão da suspensão do consignado aí por 120 dias. Com isso, eu venho trazer uma bomba para vocês. Olha o que os bancos estão fazendo, gente. Nós estamos lutando pela aprovação da suspensão do consignado. Estamos batalhando ainda. Mas, recebemos a informação de que diversos aposentados, pensionistas, segurados, estão recebendo ligações dos bancos para suspender a cobrança do empréstimo consignado. No entanto, muito cuidado. Por quê? Porque os bancos estão se aproveitando desse momento para suspender a cobrança, mas cobrar juros, ok? E os juros, consequentemente, podem ser muito abusivos. Então, fique atento com o banco que vai te ligar para te oferecer a suspensão do consignado. Vai ter juros pesados aí. Eles vão pesar a mão para se aproveitar dos aposentados e pensionistas. Eu sei que é um momento muito difícil, mas vamos aguentar mais um pouquinho aí com relação à suspensão do consignado, porque o PL prevê aí que será suspenso, ou seja, não vai perdoar a sua dívida, tá? Vai ser suspenso e depois você vai pagar mais 100 juros, ok? Muito atento com isso, tome muito cuidado para você não ser surpreendido e também para você não ter prejuízo financeiro com relação a esse assunto. Beleza? Se você gostou desse vídeo e dessa notícia, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Também não esqueça de deixar os seus comentários, conte com o nosso apoio, nós vamos até o fim. Se nós, aqui do canal Se Liga na Notícia e demais canais, não lutarem por você aposentado e pensionista, quem é que vai lutar nesse mar de tubarão, não é mesmo? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!